E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então vou contar uma história aqui de 30 segundos, então eu resolvi fazer um vídeo sobre o que eu vi. Meus amigos, eu fui na casa de um amigo meu, na garagem do prédio dele, tinha um Monza, eu acho que esse Monza era 86, 1986, 4 portas, um verde musgo, o carro tem 2, 3 centímetros de poeira, os pneus estão todos no chão, o carro está abandonado, mas o carro está impecável, eu passei o dedo para poder tirar a poeira, a lataria, a pintura, um verde musgo, está impecável, o carro, eu olhei andando em volta assim, o carro está zero, o que tem esse carro? Ele foi de um senhor que só usava o carro para ir à padaria e ir ao médico, só, somente isso. Esse meu amigo falou que tipo assim, o carro saia da garagem ali, tipo assim, na parte da manhã, ele ia na padaria fazer o que tinha que fazer e depois tipo assim, uma vez que ele saia para um lugar mais longe, papo mais longe é, papo de 5, 6 km, que era a consulta dele, só que esse senhor morreu e esse Monza está na disputa judicial. Então, o carro está lá parado, ninguém pode mexer, esse carro está na briga de família. Então, não sei o que é, um quer vender e o outro não quer, um quer o carro e o outro também quer, é uma doideira dessa daí. Então, pô, eu fui para casa abismado porque meu pai, ele teve uns 4 Monzas na minha adolescência, então esse carro me marcou muito, esse carro me marcou muito, então eu resolvi falar aqui para vocês as principais versões do Monza. Vou falar rápido que deu vontade de fazer esse vídeo, então vou falar aqui para vocês. Monza Hatch Clodoville, 1984. Alguém sabia que tinha esse Monza Hatch versão Clodoville? Então, tem ou tinha, se tiver agora somente museu com colecionador. Então, Monza Hatch 1984 Clodoville. E depois teve o Monza SR 1.8 S 1985, primeiro modelo esportivo nacional da Chevrolet desde o Chevette SR de 1981. O próximo aqui, Monza 500 EF 1990, versão SE com apelo esportivo e ele foi vendido 5 mil unidades em comemoração a 500 milhas de Indianapolis, conquistada pelo piloto Emerson Fitch Pauldi, Monza 500 FE, FE não, EF. Agora, Monza Barcelona, 1992. Itens de série do Monza SL com adesivos dos Jogos Olímpicos, esse Monza Barcelona. Ele vinha na cor prata, Monza 1992 Barcelona, quem lembra aí? Outro aqui, Monza 1992 também, o 650. Comemoração às 650 mil unidades do Monza vendido. Ele vinha com os equipamentos do SLE e ele era disponível nas cores prata e vinho. Agora, Monza Class 1993, disponível na cor cinza, com itens de série entre a versão, ele era intermediário ali, entre a versão GL e GLS. Agora, Monza High Tech, 1993, 1994. Itens do Classic SE. Meu pai já teve um Monza Classic SE, painel digital, eu lembro que ele deu uma porrada no caminhão e acabou com a frente todinha. Agora, vamos lá, Monza High Tech, 1993, 1994. Itens do Classic SE com ABS, injeção eletrônica EFI e painel digital. Mas o Classic, que meu pai tinha, era injeção eletrônica MPFI. E esse aqui era o High Tech, com injeção eletrônica EFI e ele vinha com painel digital. Outro Monza aqui, série especial, Monza Clube, 1994. Itens do GL e ele vinha nas cores vermelho e azul. Ele fazia comemoração também à Copa do Mundo de 1994. Então, meus amigos, em 14 anos de vida, o Monza totalizou 857.810 unidades vendidas no Brasil. É muito Monza vendido. Um carro excelente para a época. Então, aí agora aqui uma curiosidade. Quem não lembra do alarme do Monza, aquele chaveiro que você passava na coluna do carro, ali ó, no comecinho, no finalzinho do vidro. O alarme desse Monza, você tinha o chaveiro dele, você passava ali ó, no vidro, encostando na coluna, a primeira coluna aqui do carro e já destravava. Era o alarme desse Monza. Quem teve Monza aí, lembra desse alarme. E outra coisa aqui também, que eu vou lembrar aqui do Monza. Vou falar aqui para vocês. O Monza duas cores, que era conhecido como... É duas cores, ele tinha um filete também que pegava a lateralzinha dele todinha. Também, quem lembra aí desse Monza duas cores aí. Então, o Monza foi lançado aqui no país em 1982, como Monza Hatch, ele veio e começou Hatch. Foi um dos carros mais marcantes da história e por três vezes consecutivas, foi eleito pela imprensa especializada de carro. O seu último ano, o Monza saiu de linha no dia 21 de agosto de 1996, numa quarta-feira. Então, tá aí, meus amigos. As versões aí que eu passei para vocês do Monza, versões comemorativa, versões séries especiais. É o Monza Clodovil, o Monza SR, o Monza 500EF, Monza Barcelona, Monza 650EF, Monza Class, Monza Hightech, Monza Clube. Eu acho que não esqueci nenhum, não. Então, tá aí, meus amigos. Foi um carro que marcou muito a minha adolescência. Gostava muito do Monza, queria que o Monza voltasse, mas para o Monza voltar, pelo que ele fez nos anos 80 e 90, ele tinha que voltar destruindo tudo, tipo, voltar o que ele era antes, voltar com tudo que tinha de bom para concorrer de igual para igual com os primeiros aí no ranking brasileiro, entendeu? O Monza tinha que vir para chegar destruindo, porque eu garanto, porque os adolescentes que tiveram seus pais, avós, que tinham Monza, ou quem tinha Monza, que hoje está com seus 50, 60 anos, 45, com certeza, se o Monza fosse lançado só pelo nome, só pelo que ele já fez, a história dele. E se realmente ele viesse como ele tem que ser merecido, um excelente carro, ele iria vender tranquilo. Eu seria um que eu iria fazer de tudo para poder ter um Monza para comprar, entendeu? Tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês sobre o Monza. Então, já que eu falei do Monza, eu tenho que falar do principal concorrente dele. O próximo vídeo eu vou ver se eu falo para vocês também do Santana, série especial do Santana. Vou fazer esse vídeo aí também. Valeu, muito obrigado para quem veio até aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.